É o Elite dos Mandela Fode, fode ela todinha Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Fode com pressão, vem me dar botada Botada, 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 botada Botada na bocetinha Vem me dar botada, botada, botada Botada na bocetinha Fode, fode ela todinha Fode, fode ela todinha Fode, fode com pressão Fode com pressão, com pressão Vem me dar botada na bocetinha Vem me dar botada, botada, botada Botada na bocetinha É o D10 Tau, 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 DJ Lex Souza Aê, avisa lá que tá o DJ James E o moleque é bravo, pega a situação pra aspiranha Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Fode, fode ela todinha Fode ela todinha Fode com pressão Vem me dar botada, 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 botada Botada na bucetinha Fode, fode ela todinha Fode, fode ela todinha Fode, fode com pressão Fode com pressão Fode com pressão Fode com pressão Eu D-dash T-T-T-T-T-T-T-T-I DJ Lex Souza Aê ó A visé lá que que tá o DJ James e o moleque é brago pega assentação pra espiranha